O que você está ouvindo aí, filho? Eu acho que você não vai gostar E por que não? Eu gosto da música da nova geração Esse é o Somália Sucessada, pô! Aê, maninho! Esse é o DJ Sorriso Carado, momento! Paralho, agora se passeia, caralho! O bagulho aqui está sério, começou a votaria Ela que adora a xerica, 24 horas por dia Ela movimenta churta, gostosa em cima da pica Vai safada, vai cachorra, vai piranha, vai bandida Ela movimenta churta, gostosa em cima da pica Vê pro blá de uma jamaica, procura de votaria Vem pro blast que faz a muaca, procura de putaria Putaria com estatisca, sacanagem concubaca Com as menina da favela é só botada calculada Putaria com estatisca, sacanagem concubaca Com as meninas de favela é só botada calculada Vem cachota, sua cachota, sua cachota Vem cachota, sua cachota que mais dá j chu você, tudo lava tira Vem cachota, sua cachota, sua cachota, sua cachota Que mais dá j chu você, tudo lava tira Vira, calma, su culpa tão força Oi gente não tava cacete, esseatico Isso é o sexo, pentru prazer. Aplica tu fica, tranquila, se toucha! Nada dewurf e igual. Isso é o sexo, pentru prazer. Por que por que por que por que por que? Você tá no chão, chegar no chão. Tinha mais amiguinha pra gente fazer festinha Senta cacho 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 Tô ouvindo lá e gosto de um conflito Por isso que agora você quer jogar comigo Tô na tavanca pra gente conversar Você me promete que eu não sei Não vai me machucar Tomo, tomo, tomo É perca, tomo, tomo, tomo É isso tudo, mas cá Eu trabalho no dia, eu sou malha Que você sabe, caraca, que você me diz Essa é do Vukim Brapa 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 Essa é do Vukim Buk novinha Eu fiz pra... Nervo duro, Nervo duro Um buraco escuro Nervo duro Nervo duro Um buraco escuro Aifa 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 E o gente Faz uma certa devia manu Faz uma certa devia manu Vem piranha, vem safada Peste os olhos e sinta Dois metros e trinta Sinta, 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 sinta Sinta, 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 sinta Fades, 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 fades Senta na pica Senta logo na pira Senta logo na pira Senta logo na pira Um, dois e quatro no Piro Meu piranho, fode, 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 fode Só no passinho, vai, vai É Se Piranha, é Se Piranha Vem Piranha, é Se Piranha Vem Piranha, é que esconde de Pio, que você vai ver que o trabalho é Vem Piranha, é que esconde de Pio, que você vai ver que o trabalho é Ela sinta que se acaba vai descendo até o chão Ela sinta que se acaba vai descendo até o chão A chama a ave pra quebrar Tudo que esse moleque lança vira sucesso Não só vale a sucessada Ei no Youtube, porra! Fopa! Boke! Ruau! Ruau! Raela! A βr! Ruau! Ruau! Ruau Ruau Vixe a xereca quando vê o parafão Então só nos amigos da boca Cê tá cabido, 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 cabido Naufia do dedo e pega, pega a visão Saca, taca, 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 choca no ladrão Vai ataca, pataca, ataca, abaixou pra mim o ladrão Vai ataca, pataca, sabe só no tapou Vai quinando com essa burda colocando as mãos no chão Vai quinando com essa burda colocando as mãos no chão Que quer ir, lalala Vou fecar mal, que mal Que quer ir, lalala laterão Bota ele tem sorte Bota ele tem sифa, bota ele tem mais, bota ele tem mais Bota ele tem mais passa-que Toca na triste, jogando at tristeridegulega com curando na boceta Toa Suponaдо nudo Sentando, sentando, sentando創an Bota-se pra tentar Soca na treta Bota-se pra tentar Elas pula na piscina Pois pula na piscina Pois pula na piscina Tenta, 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 tenta Fazer, tenta, tenta Tenta, fazer Pula na sua piraca Pula na sua piraca Pula na sua piraca Paca gostosinho Pula na sua piraca Pula na sua piraca Eu cheguei lá nos prazeres O bloco tava pesado Encontrei o DJ Sorriso com o fúsio camuflado Pula na sua piraca Pula na sua piraca Com a bloca adaptada Com vários cantos de trinta Apesar vários uísque Do lado várias meninas Pela, 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 pela Ela com a de perna Pela, 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 cara Ela com a de perna Pere, pere, perere, perereca toma pica Pere, perere É de sequência que tá que ganha a boca da novinha da cora A coisa da sala joga com cê da pra cima de mim pra na viça Agora pode que tu não me apagou de novo novinha da sua tua coisa Lua de cacete na novinha dos prazeres 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 A parada é putaria, 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 putaria País, 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 toda mercereca País, 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 toda mercereca Eu gosto quando ela me deixa forte Joga na cara porque eu sou do cor E as piranha vem causando ibope Quer dar pros cria porque tá de glock Os amigos do corre tá com a cintura ignorante Tô aqui rajada, gente aqui vem com o japonje Quer cintura ignorante, talvez mulher é mais bom Quer cintura ignorante, talvez mulher é mais bom Parado no bailão, no bailão Com o pofosão, pofosão no chão Com o pofosão no chão, pofosão no chão Tu, 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 tu sensada Com as garcachas, chugascada e piscina Ei meu mano, tá braba, pra ela sentar no pelo Elas, 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 elas pulam na piscina Depois pula na boca, elas pulam na piscina Aparecida, não tem como despassar Vou gostar dos canalha, de meiota atravessado Bigode em cara de tralha, é, então já é se tu quer putaria Mas se você quiser romance, sai da frente desse trem Porque o sorriso não namora e você sabe Mas se você quiser sacanagem, vai brotar na minha base Hoje eu vou te fornecer, segue sua vontade Mas se você quiser sacanagem, brota na minha base Hoje eu vou te fornecer, segue sua vontade Hoje eu vou te fornecer, segue sua vontade Toma toma na bucita, toma toma bucita Carnaval na torre branca é carnaval da safada Aqui nos prazeres, a moda é essa Agora a meta é pão na xereca Aspadinha careca Que vem rebolando de perna aberta Agora a meta é pão na xereca Tá pra ver no seu olhar, não tem como te passar Que tu gosta dos canalha, de meio pra travessar Do bigode em cara de talha, é Então já é, isso que é putaria Hoje pode vir, mas se você quiser romance Sai na frente desse trem, porque o sorriso não namora E você sabe, mas se quer sacanagem Vou botar na minha boca, quando eu fui eu vou te enfurecer Segue com a vontade, mas se quer sacanagem Mas se eu penso vou pra madame e nem vou dançar Essa era a sua intenção Mas só fui usar o pano e começou a se soltar Pro alto jogo, o rabetão Não vai de quatro, empina o rabo, vai sentar caixota O sorriso tá tocando, elas tão jogando pro alto O dois pique tá tocando, elas tão jogando pro alto Ficadio, 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 f Tu vai sentar, 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 tu vai sentar Eita caralho o poto que valeu, se é que sai mal Toma, 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 toma Se a coisa da pau Toma do Mal, toma, toma Se a coisa da pau O barulhinho da tua tiarequinha llamando filmé por cima do pau Toma do Mal, toma, toma do Mal Se a coisa da pau Toma na terra, toma na terra, esse é de pau Chega o cativeiro do mundo Oh novinha, vem para a madame pra fuder Oh novinha, vem para a madame pra fuder O pane você usou, na ondinha tu ficou E lá pra Jamaica já me gastou O pane você usou, na ondinha tu ficou Muitos corriginhos amigás O ano do ano que você usou Na onde que tu ficou Cuida pra japa dos amigás Caralho, toma cacete, moça da... A família é preocupada que ela não chegou O pai dela procurando, a mãe rastreou A localização dela é nos prazeres mesmo Deve tá na treta, fudendo, fudendo Deve tá no treta, fudendo, fudendo Deve tá no treta, fudendo, fudendo Deve tá no treta, fudendo, fudendo Tá sabucedo, tá pica molho, tá soltado Se desce, se rebola, se o cruzido Teste, 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 teste Quero ver Deve tá no treta, fudendo, 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 Obrigado.